Quem sai na balada já viu, reparou que tem de novinha já fazendo amor, já dominou Ela chega quietinha, cara de santinha, DJ solta o som, ela já perde a linha Que isso novinha? Parece brincadeira, o que que ela faz? Que isso novinha? Vai marcar papai, meu coração não aguenta mais Chamou minha atenção, desceu até o chão, pra mim tudo aquilo tava mais que bom Ela me passa a mão Que isso novinha? Que isso novinha? Que isso novinha? Não dá essa reboladinha Que isso novinha? Que isso novinha? Que isso novinha? Essa menina tá na minha Tô recebendo aqui a informação